E fala galera do Youtube Lipão galera e sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje galera estamos aqui com mais um vídeo do GTA 5 Online pra vocês e mais um vídeo aqui de corridas insanas galera e a corrida insana de hoje é Cassino Run vai ser uma corrida muito louca aqui no Cassino né vai ter uma rampa pra gente fazer vai ter uns obstáculos pra gente passar E vai ser muito louco aqui no Cassino estamos aqui com o meu The Best Massacre né The Best Massacre muito show acho que é a segunda corrida que estou trazendo com ele e olha só estamos aqui com nossos amados inscritos aqui nossos amados membros aqui da Gangue do Lipão beleza e já já eu falo o nome de cada um não vou falar já aqui no começo porque senão vou me desconcentrar aqui na corrida E aí já sabe né velho Lipão tem que se dar a melhora aqui tem que ir passando por tudo aqui passa lá passa cá passa ali pega o checkpoint Acabei batendo ali velho o que que é isso? Olha o João Vitor ali olha o Ventinho o Ventinho aqui o João Vitor muito show né olha só velho isso que eu me... Nossa velho Ai vou ter que restaurar aqui isso que eu tava falando velho olha essa rampa aqui Nossa senhora Nossa velho tá foda hein Tá foda aqui Bom deixa eu fazer a curvinha aqui no estilo Pelo país as três voltas que eu escolhi pessoal então a corrida não vai ser tão curta assim Vou pegar aqui na manha tô em quarto velho tô uma colocação bem baixa mesmo acho que vamos aqui para a segunda volta Uzinando aqui para o Ventinho vou rodar o Ventinho Rodei o Ventinho ali velho assim foi foda E aí João Vitor Lipão aqui faz a galera comer poeira A galera também me roda tá ligado? Então vou rodar a galera também Olha só o que eu vou fazer ó peguei o checkpoint ali e já tô Olha só como que se poda insanamento cara você viu? Fui pela contramão ali Ai 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 tem que restaurar aqui Eu fui ali pela contramão Peguei o checkpoint passei na frente dele Dei um cavalinho de pau Lipão aqui é mais do que profissional velho Isso velho me bata aqui em City Lotus Bem bem joia tua participação Nossa aqui não tem como passar no meio aqui certinho Porque aquela rampa ali é bem na curva tá ligado? Nossa velho Lipão tá batendo aqui em quem tá fazendo a outra volta Nossa velho Bati ali de cara com o Henrique Zamp Foi mal aí rapaziada Mas sabe como que é né? Nossa velho Velho do céu Tem que restaurar já aqui Tá muito louco Eu vou ficar em último Tô vendo tudo Mas o bom que é como a corrida tipo em pista Não é tão espalhado essa pista É mais tipo como se fosse um circuito mais fechado A galera fica ali Bate bate de carro Tipo todo mundo acaba participando bem assim do vídeo Tá ligado? Olha já bati de cara ali com o Slender Isso que eu acho foda Tá ligado? Eu vou tentar agora aqui na volta Passar bem no meio daquele círculo ali Daquelas rampas Ó O que que eu tinha feito antes? Ó O cara tava vindo por ali ó Eu virei um cavalinho de pau aqui Peguei o checkpoint Passou aqui Antes eu tinha dado certo E passei na frente dele Ó Olha só O que que eu vou ter que passar bem reto? Aí velho É só você ir com calma ali Que você acaba passando Nossa velho Só que aí você acaba Fugindo totalmente Da noção da corrida Eu tava em terceiro ali Mas aí como que fiz essa cagada né? Fiquei em último Velho Vou rodar o João Vitor Vou rodar o João Vitor E caiu Nem precisei Caiu sozinho Esse aí caiu de madura E olha só No City Lotus Esperando o Lipão Ah Valeu velho Valeu Valeu Eu ia lhe dar uma Queimadinha de pneu ali Mas acabei acelerando Sem querer Beleza? Bom galera Então deixa eu só falar ali O nome de quem participou Da corrida né Que eu tinha prometido Ó Evoluímos Nível 61 Olha só O Henrique Zamp Pediu o joinha Então deixa seu like aí no vídeo Se você gostou Beleza? Quem participou Foi o Henrique Zamp O Slender O City Lotus O Ventim E o PB Ou VP Vitor Que só Observou a corrida Beleza? Então se você gostou aí Já sabe Deixa seu like Favorita o vídeo Se inscreva no canal É nóis Beleza? Então um forte abraço Tchau galera Fui! Fui!